Olá pessoal, tudo bom? A gente está fazendo um passeio noturno Estamos na praia Está muito calor Muito calor E a gente não consegue sair com ele De dia Então hoje fez 40 graus Então a gente está dando uma dica Para vocês, pessoal Para que tomem muito cuidado Com a insolação Dos nossos pets Tá bom? Então procure sair depois que o sol baixar Se a temperatura estiver mais agradável Porque Ele sofre muito, principalmente na patinha Se quiser dar uma voltinha Se estiver na sombrinha Tudo bem, agora quando for atravessar a rua Toma muito cuidado Com o asfalto O asfalto muito quente Queima as patinhas deles Tá bom? Se você assistiu esse vídeo até aqui Se inscreve no canal Dá uma força para a gente aí Aí a gente faz mais vídeos para vocês Mais dicas Tá bom? Agora está bem gostoso Está bem fresquinho E ele gosta Olha, passeia Beira-mar Né, filho? Vou mostrar o mar para o pessoal Olha que gostoso Olha que gostoso A gente está na praia Bob está aqui A gente está na praia E ele está Esse joio aí, filho Esse joio brilhante Fala, se inscreve no meu canal Dá uma força para a mamãe Deixa um like aí, pessoal Lambejos para todos Beijo para o meu pai também Que está longe Eu estou aqui na praia De me divertindo Tchau, pessoal